A equipe da Record Bahia flagrou uma perseguição policial ontem à noite. A polícia trocou tiros com três assaltantes que roubaram uma caminhonete de uma distribuidora de alimentos da região metropolitana de Salvador. Eles se deram mal, sabe por quê? O carro era rastreado por um sistema de localização. A equipe de reportagem da Record Bahia flagrou o momento em que policiais civis e militares faziam busca no alto do Itaigara por três assaltantes. Os bandidos roubaram a caminhonete de uma distribuidora de alimentos em Lauro de Freitas. O carro era rastreado pelo sistema GPS. A polícia foi informada. Quando a caminhonete passava pela Avenida ACM, uma viatura da 16ª delegacia reconheceu o veículo e deu voz de prisão. Houve troca de tiros e o carro foi deixado na frente de um shopping. Os ladrões fugiram a pé e se esconderam em um matagal. Os policiais precisaram usar bombas de gás lacrimogêneo. Um dos assaltantes foi preso. Com Joilisson de Oliveira Brito, de 22 anos, foi encontrado um revólver calibre .38 e munições. Ele já tinha passagem pela polícia por porte legal de arma. Joilisson foi autuado em flagrante. Os outros dois assaltantes fugiram pulando os telhados das casas.